Olá, o TBR Esporte está em campo mais uma vez trazendo as informações do cenário esportivo de Sorocaba e região pra você. E no nosso gramado hoje estamos recebendo a presença do empresário, torcedor apaixonado do Esporte Clube São Bento, Edilson Ascensio. Edilson, tudo bem? Seja bem-vindo ao TBR Esporte. Obrigado, Rogério, pelo convite. É um prazer estar aqui. Você sabe que a gente acompanha o teu programa pela TV. E hoje surgiu essa oportunidade, esse convite e eu fico grato e quem sabe a gente possa dar alguma contribuição ao programa de hoje. Com certeza, Edilson. Eu que agradeço. O Edilson é um amigo de longa data. Quando cheguei à cidade de Sorocaba em 2002, logo depois tive o prazer de conhecer o Edilson e aprendi muito sobre o Esporte Clube São Bento, que apaixonado que ele é. Pra vocês terem uma ideia, o cachorro do pai de Edilson chama Bento. Então você vê que a paixão pelo azulão sorocabano é de família. Então não poderia deixar de trazê-lo aqui. Muito ocupado, não conseguia tempo em sua agenda pra ver. Mas hoje está aqui e vamos falar muitas histórias, né, Edilson? Ah, tem bastante, hein, Rogério? Tem bastante história. Tem bastante, bastante história. É verdade. Podemos começar, Edilson, só pro telespectador entender a sua paixão pelo Esporte Clube São Bento. Aquela vez que você foi assistir o jogo, você teve que vender ovos pra poder assistir o jogo. Essa pra gente iniciar. Teve várias, né, Rogério? Essa foi realmente foi um jogo contra a portuguesa Santista, lá em Santos, né? Aí o meu primo, que também você conhece, ele me falou, olha, vamos lá ver o jogo do São Bento lá em Santos. Eu falei, rapaz, a gente tinha casado, eu casei naqueles dias, estava meio pendurado, né? Eu falei, ó, acho que não vai dar não, cara. Acho que vai deixar pra uma outra oportunidade. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai, a gente vendia ovo naquela época, né? Sim. Aí eu falei, não, vamos juntar uns ovos aí, a gente racha meio a meio, pega a perua, vai lá pra Santos, vende o ovo lá, compra o ingresso e vem para a Galcinha e vai embora. Eu falei, beleza, então vamos. Só que não contávamos que aquele dia choveu muito, né? Choveu muito em Santos e aí eu achei até que não ia ter jogo, cara. E aí não conseguimos nem descer pela Emigrantes, fomos pela Anchieta. Aí chegamos em Santos, domingo de manhã, você já viu, não tinha nada aberto. Nada. Foi dificuldade vender o ovo lá pra poder sair e pagar o ingresso. Na verdade nem pagamos, né, porque nós entramos junto com a delegação aquele dia. Também tem patuca portuguesa, zero a zero. Mas foram várias histórias, foi realmente bem difícil. Agora teve uma ocasião, Rogério, que eu meio era menino ainda e meu pai me convidou pra assistir o jogo do São Bento em Maringá, no Paraná. Isso foi em 1979. Olha só. Então, quer dizer, pra quem é criança, né, isso é uma... Só que o detalhe, nós fomos de trem. Fomos de trem. Então foram 24 horas de viagem. 24 horas dentro de um trem pra ver o Azulão lá em Maringá. Foi 24 horas. Nós saímos daqui numa sexta-feira, chegamos lá no sábado de manhã, jogaram no domingo. Então foi uma aventura, cara. Pra você chegar lá, foi em 79. Naquela época o São Bento disputava o Campeonato Brasileiro. O Campeonato era diferente do que é hoje, né? O Campeonato Brasileiro eram dezenas de clubes, eram uma única chave. E o São Bento foi jogar lá, né? E aí a gente foi. Foi bastante, assim, difícil eu chegar, porque uma viagem de trem de 24 horas daqui até lá foi realmente complicado. E choveu muito também aquele dia. E o São Bento ganhou aquele jogo. Ganhou 3x2 e nós viemos contente. Você sempre levou sorte pro campo, né? Domingo eu estive lá também, né? Domingo assistiu o Santos. E deu sorte de novo. Deu sorte de novo. E aquele ano em 2007 também, aquela última vitória, 2x0, também estive lá. Exatamente. Ah, é todos. Praticamente sempre que consigo. Hoje a gente vai quando pode, né? Porque em função das nossas atribuições aí é difícil. Mas quando posso, você sabe que eu vou. Ederson, você é torcedor de arquibancada, então, empresário. Mas ele é torcedor de arquibancada da turma do Amendoim, inclusive tem lá um grupo. E ele, o primo dele, como ele mesmo se toca, o Luiz. Um grande abraço ao Luiz. Como que é o grupo lá? Então, nós temos um grupo lá. Quero falar pra eles que amanhã eu não vou no jogo, né? Porque eu tenho outros compromissos. O pessoal chama Amendoim Azul. É um grupo. O pessoal se reúne. Tem no WhatsApp lá um... Aliás, o pessoal fica me cornetando lá, né? Fica. Fica me cornetando. Eles vão falar, Rogério, que eu tô ficando careca. Mas é uma realidade. Viu, Risse? É pra você isso aí, tá? Então, é... Porque você é da mesma época. Então, esse grupo chama Amendoim Azul. E a gente se reúne no estádio no mesmo lugar. Já faz mais de 10 anos que a gente vai lá. Nós nos encontramos ali por acaso no estádio, né? E nós estamos lá, no mesmo lugar. Quem entrar lá na arquibancada superior, do lado direito, logo na entrada ali, vai encontrar o Amendoim Azul lá. E amanhã o pessoal vai estar lá. Eu não vou estar lá, mas o pessoal com certeza que vai estar lá. Exatamente, eu já tive a oportunidade de ir com o Edilson ao estádio e ficar lá com o pessoal, cornetando muito o técnico. É o Amendoim Azul justamente por isso, porque ficava embaixo, o técnico ficava embaixo. O técnico sofre demais, né? E aí a gente ficava lá cornetando. O professor Claudinho Anacleto, que já esteve aqui no TVR Esportes, amigo nosso, mas também já ouviu muito a gente cornetear ele lá de cima da arquibancada, né, Edilson? Eu não, viu? Imagina situações de necessidade, sempre para o bem maior, que é o bem do Esporte Clube São Bento. É verdade. Não é verdade? Edilson, nós militamos juntos nas categorias de base. Foi verdade. Em 2011. Foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência muito boa em 2011. Nós militamos lado a lado nas categorias de base do Esporte Clube São Bento. Muito trabalhoso, corremos muito, lutamos muito para a base chegar no que está hoje aí. Não é verdade, Edilson? E o que nós sempre defendemos aqui, Edilson, o Luizinho Costa também é um amigo seu, nós sempre defendemos aqui as categorias de base. O que você acha das categorias de base do São Bento hoje? Então, Rogério, eu não sei se você se lembra, aquele ano o São Bento vivia um processo muito difícil, né? Porque a diretoria estava muito desgastada. Fragilizada demais. Muito fragilizada. O São Bento tinha caído, né? Foi em 2011. Nós caímos para a série A3, né? E o clube estava... Você lembra que nós não tínhamos nem jogo de camisa? Não tínhamos. Não tínhamos. E aí a gente até lançou duas camisas tradicionais. E aquela camisa branca, você se lembra que é a camisa de 63, né? Foi nós que lançamos lá. Fomos nós. E nós jogamos aquela camisa. Jogamos. Aquele jogo com o Atlético. Sim, exatamente. Quando começamos a participar ali da militar com a categoria de base, nós prometemos até para a associação Vamos Subimento, que é a presidência do William Alves. Um grande abraço. O William Alves já esteve aqui também. É que resgataríamos o clamor da camisa de 63 e fizemos isso. No entanto, que num jogo Bentinho e Galinho, no Walter Ribeiro, a base de São Bento jogou com essa camisa. E nós ganhamos aquele jogo. E ganhamos. Nós ganhamos aquele jogo. E foi um jogo bonito. Então, naquele ano, quando a gente teve a oportunidade de dar um pouquinho do nosso trabalho lá, o São Bento realmente estava muito fragilizado. Mas eu acho que o futuro do futebol tem muito a ver com a categoria de base. Hoje o São Bento não tem mais a parceria aí com o JC. Eu acho até que foi ruim para o São Bento. Mas é muito importante para o Azulão Sorocabano ter a categoria de base. Eu acho que isso é fundamental para a estabilidade do clube. Eu vi muitos clubes. Você sabe que eu morei em Araras, né? Sim. E naquela ocasião, o União São João tinha uma categoria de base muito forte. E aquilo sustentou o clube durante muitos anos. E o União chegou até a Série A1 do Brasileiro em função daquela categoria de base. E os mesmos meninos que jogavam sub-15, sub-17, foram jogar o profissional. E daí saiu muita gente. Saiu o Roberto Carlos, saiu muita gente. Então, eu acho que seria muito importante que o São Bento tivesse, resgatasse, agora vai reiniciar novamente o trabalho, esse trabalho das categorias de base. E não é só isso. Nós tínhamos um trabalho que visava também a formação do homem. Exatamente. A formação do ser humano. Porque eu acho que é nesse momento que você pode embasar algum conhecimento. E o esporte, ele é um instrumento muito sério, né? Que evita o jovem levar as drogas, levar o álcool, muita série de coisas. E nós vimos muitos dramas pessoais, você se lembra disso? Vimos familiares. Familiares, famílias totalmente destruídas. E a gente já tinha a possibilidade de ajudar lá, né? Através do esporte fizemos isso. Através fizemos isso. Infelizmente, depois a coisa tomou outro rumo, mas eu acho que foi gratificante. Nós demos um pedacinho da nossa contribuição lá e foi um momento difícil do somente. Exatamente. Bom, Edson, nós vamos sair para um breve intervalo. É o tempo de tomar uma água, uma copa água, é isso? E já já voltamos com mais TVR Sports para você. Para salvar vidas, não basta querer doar. Tem que avisar, converse com a sua família e seja um doador de órgãos. Estamos de volta agora, o segundo tempo aqui do TVR Sports. Para você que sintonizou agora no canal 23 da NET, essa é a sua TV regional e esse é o seu programa de esportes favorito. No nosso gramado hoje, a presença do empresário Edilson Ascensio. Querido Edilson, que eu chamo ele de Edilsovski, então às vezes eu fico pipocando aqui no nome, né Edilson? Falando do Esporte Clube São Bento. Edilsovski, vamos falar do São Bento hoje. O pessoal vai chamar Edilsovski. Vai chamar você Edilsovski. Vamos falar de São Bento hoje. O que você está achando da direção de São Bento hoje? Nós que estivemos lá militando em 2011 com outra diretoria, uma diretoria fragilizada, como você falou no primeiro tempo. E o São Bento em campo, os resultados e a classificação hoje no Paulistão? Então Rogério, eu acho que realmente o primeiro objetivo esse ano era não cair. Eu acho que o São Bento precisava ter essa consciência de que qualquer outro objetivo que não esse seria um plus na campanha. Mas o objetivo era não cair. E o São Bento ainda corre um certo risco de cair. Nós temos duas rodadas para terminar. O clube empatou muito esse ano. Muito. Você especializou em empatar? Empatou muito. Eu acho que alguns resultados foram até bons mesmo com empate. Alguns não foram tão bons. Eu acho que o primeiro jogo com o Linêncio o São Bento tinha condição de ganhar. E esse empate com o Santos na Vila foi muito bom. Muito bom. Mas também teve ali próximo de ganhar. Foi. O São Bento jogou bem na Vila Belmi. Eu estava lá e eu vi o São Bento não se acovardou. O São Bento foi um time heróico em campo. O São Bento não deu chutão. O São Bento jogou com consciência. O São Bento dificultou muito o trabalho do Santos. Essa é a verdade. E poderia até ter ganhado o jogo. Poderia. Eu acho que esse ano, Rogério, eu só sinto, os amigos lá sabem, a gente criticou muito o fato de jogar com um centroavante isolado. Isolado. Então, o Paulo tem um esquema de trabalho que a gente tem que respeitar. Ele joga com um único atacante que, no caso, o domingo foi o Nilson e foi bem. Mas não estava indo bem. Ele não foi bem, tanto que foi substituído. Mas domingo ele foi bem. Domingo ele fez uma boa partida. E eu acho que isso dificulta muito o centroavante. Então, talvez, em função disso, também o São Bento tenha empatado muito. Faltou um pouco de, vamos dizer assim, de audácia. De audácia. De audácia. Eu tive também em São Bernardo. O pessoal do Amendoim também esteve lá. O São Bento poderia ter ganhado aquele jogo também. Poderia ter ganhado o São Bernardo. Porque eu acho até que era melhor que o São Bernardo. O São Bento não é um time ruim. O São Bento é muito difícil ganhar do São Bento. Essa que é a realidade. É muito difícil. Então, eu acho que o São Bento poderia, se tivesse um pouquinho mais de audácia, poderia chegar lá. Mas o Paulo, que está lá no dia a dia, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está fazendo. Nós vamos torcer agora para que, nesses dois jogos que faltam, o Capivariano amanhã, do nosso amigo, né? Do nosso amigo, Ney Rois. Um grande abraço para o Ney. E eu acho que isso também tem condição de sair. Exatamente. Esse jogo dessa próxima sexta-feira é importantíssimo. Mas o Capivariano também, nós conhecemos bem, porque nós também acompanhamos muito. Eu sempre falo que o Capivariano, nós acompanhamos muito também, desde a Série A3, né? Quando subiu para a Série A2, quando subiu da Série A2 para a Série A1, que era o Abelha. Então, nós estivemos lá em vários jogos, na verdade. Temos amizade com a diretoria lá. É verdade. Até para que o telespectador saiba quanto tempo a gente milita junto aí nessa questão de base, nessas questões dos clubes da nossa região, apoiando sempre. E o do Ney Rois, né? O Ney Rois, supervisor de futebol do Capivariano. Amanhã, no último programa, o Luizinho, nós até perguntamos, eu até questionei com o Luizinho, como estaria o coração do Ney enfrentando o São Bento, que é a paixão dele. Mas profissional é isso. Eu acho que o Rogério, a gente que teve a oportunidade de conhecer o Ney, ele foi um grande jogador. E além de um grande jogador, ele é uma grande pessoa, você sabe disso. Exato. E ele, como profissional, foi um dos poucos que a gente conheceu com um olhar clínico no futebol. Isso. Tu sabe que, naquela ocasião, ele foi indicado, né? Pra trabalhar conosco, até por um amigo nosso, né? Exatamente. Até, eu posso falar aqui, né? Pode, claro. Teve muita gente que tinha restrição com ele, que era o Juca Paz. Com certeza. O Juca é um cara que, assim, muita gente quando fala do Juca, tem muita restrição à pessoa dele. Você viveu lado com o Juca ali nos seus últimos dias de vida? É, então. O Juca, assim, ele... Eu acho que o Juca, se fosse no dia de hoje, no dia de hoje, isso é uma avaliação pessoal minha, ele seria um grande empresário de futebol. Mas, como ele próprio dizia, ele era muito indisciplinado. Muito indisciplinado. Muito indisciplinado. Então, isso, logicamente, que contribuiu, né? Pra que as coisas não fossem muito bem. Mas ele foi um apaixonado pelo São Bento, ele defendeu o clube. A época em que ele estava no clube, o São Bento ficou muitos anos na primeira divisão, né? Defendeu muito na federação. Defendeu, é. Teve na federação, foi diretor de futebol da federação, a época que o Mitidiere era o presidente, né? Exato. Em 77, né? Então, acho que, assim, foi muito justiçado. E ele nos indicou o Ney, e o Ney, eu acompanhei o Ney, a carreira do Ney. Que ele é daqui, lá da Vila Hortência também, né? Nasci na Vila Hortência. 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 Eu também sou nascido na Vila Hortência. Então, a gente... Eu me recordo, viu, Rogério, se me permite falar, a Vila Hortência viveu muito o São Bento, né? Principalmente naquela época. Porque naquela época os jogos eram domingo à tarde e quarta à noite, né? E quando acontecia jogo de domingo lá no Humberto Reale, era uma festa, né? A gente chegava de manhã, já tinha as bandeiras, já estavam hasteadas, era dia de feira. Sim, o Nogueira Padilha ficava. Aqueles bares ali da Nogueira Padilha já ficavam... Vivia o clima do jogo desde manhã, né? E à noite também, né? Você lembra que... Talvez você não vá lembrar, mas o São Bento... Eu vivi o Humberto Reale. Eu tive a possibilidade, a felicidade de acompanhar o São Bento no Humberto Reale. Até quando o SIC foi inaugurado. Ali era uma festa. Pra você ter uma ideia, nos dias de treino, à noite, até pipoqueiro ia vir. Faturar lá. Então, tinha muita gente que ia no treino à noite. Era uma outra época, uma outra vida, né? Sim, o Luizinho fala muito isso aqui. A Rosa Ramalho esteve aqui falando, né? Eu acho que foi realmente um período muito legal da história do São Bento. É isso aí, Edilson. O tempo nosso é curto, principalmente quando o assunto é gostoso, quando a gente fala de coração. Então, realmente, fica o tempo voa. Quero agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço, Rogério. Esse tempo todo por estarmos juntos, lado a lado, militando, colaborando com o esporte de Sorocaba. Você é um empresário que investe, que acredita no esporte, que milita favoravelmente. As pessoas que te conhecem sabem disso. Obrigado, velho. Não por menos, caiu na graça do Juca Paz, do Grande Juca, é querido do Ney Ross e tudo mais. Respeitadíssimo lá em Capivari, pela direção do Capivariano. Então, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no TVR Esportes. Eu que agradeço, Rogério. Infelizmente, não foi possível atender outros convites aí. Você sabe disso, mas assim que você precisar e quiser, a gente está aí para falar sobre o São Bento, que é um negócio que a gente gosta muito, né? É isso aí. Bom, o TVR Esportes vai sair para um breve intervalo. E no terceiro tempo, vamos falar de futsal, cruzeirão e muito mais para você com o nosso comentarista Eduardo Gouvet. Então, não sai daí que voltamos já. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Divulgar na internet imagens não autorizadas, usar blogs ou comunidades em sites de relacionamento para constranger alguém? É bullying e não é brincadeira. Converse com seus pais. Procure seu professor. Estamos de volta, o terceiro tempo agora do seu TVR Esportes. E aqui já no nosso gramado, o nosso comentarista para futsal, Eduardo Gouvet. Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Bolinho. Olá, amigos do TVR Esportes. Muita novidade nessa semana. Tchau. 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 Tchau.